A CIDADE NO BRASIL É só fé e pariu que eu confia Aí o senhor pergunta... Se eu volte lá mais eu Se eu pensar que eu não tô mentindo É eu vou votar não Eu chego e pergunto lá o rapaz E o senhor pode chegar e perguntar O senhor pode me responder Foi pro seu lado ele mandou pra deitar e ainda botou Mas não deitar Mano, não botei não Eu fui parar a moto na hora que ele mandou eu parar Ele levantou bastante e o chão ainda botou Não, não botei não Não falei isso aí não pra hoje A CIDADE NO BRASIL